Fala pessoal, quem fala com vocês é o Constante, e hoje estou trazendo para vocês Road Drive Brasil, finalmente lançou, e estamos aí né, é, pensei que ia vir melhor né, algumas coisas estão descendo a desejar né, mas vamos lá, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e comente aí o que você achou desse jogo, temos dois tipos de van, essa aqui que é grátis, essa aqui que é paga, é bem mais comprida, ônibus temos esse, esse, e esse, e esse, e esse, que é o ônibus maiorzão, mais top, temos caminhões que é esse, essa aqui que é uma tranqueirinha, esse, esse, e esse, e esse, que feio pra caramba, pronto, vamos dar um rolê de ônibus, para eu ver as portas desse ônibus abrindo aqui, tem modo multiplayer que cabe 150 pessoas na sala, mas não tem colisão, então ficou meio sem graça, né, não ter colisão, deveria ter a opção de você ligar ou desligar a colisão entre os veículos, mas não tem, é tudo sem colisão, então fica spawnando todo mundo no mesmo lugar, um entrando no outro, uma palhaçada, vamos ver essa rodoviária aqui, eu vou nessa rodoviária aqui, tá aqui o veículo, tá fazendo barulho que tá ligado, né, pessoal, mas não tá ligado, não tá ligado, pessoal, eu tô acelerando, ó, não vai nem pra frente nem pra trás, agora tem que ligar aqui, é estranho, né, câmera em primeira pessoa, não tá salvando aqui quando eu coloco retrovisores e acelerômetro, toda hora vim aqui, toda hora vim aqui, colocar aqui, desligar, a câmera tá muito longe, nesse busão aqui, longe, 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 o GPS em todos os veículos tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, ruim mesmo de enxergar, ainda bem que tem esse um aqui de cima, porque o GPS no veículo meu tá focou. Estamos aqui, ó, com esse gordo aqui, esse gordo barrigudo aqui, ele que é o motorista de todos os veículos, não tem como trocar o personagem por enquanto, não tem como dar um rolê dentro do ônibus, ó, o ônibus é travadão, seria bom se desse pra dar um rolê lá dentro, tem muitos jogos que dá pra dar um rolê dentro do ônibus, é, o que mais, aqui a gente pega os passageiros, estão todos aqui, ó, não tem física, faz diferença também, né, entrou no busão, uma coisa que, sinceramente, tá uma grande porcaria, tá uma grande porcaria, eles defecaram nesse detalhe, qual que é o detalhe, esse daqui, ó, tá meio escurinho, né, tá um pouquinho escuro, quer dizer, né, não era nem pro sol tá refletindo ali, né, porque tá com nuvem, né, já tá errado aí de novo, nós vamos lá pro que importa, isso daqui, pessoal, ó, esse eu acho, isso daqui tá uma nojeira, negócio de iniciante, cara, olha esses faróis, é um papel que eles colocaram aqui, é um papel, ó, ó, você vai virando, o negócio vai ficando fininho, ó, ó, é um papel nojento que eles colocaram aqui, que, nossa, tá horroroso isso daqui, cara, coloca uma iluminação decente no jogo, né, não tem problema ficar um pouquinho mais pesado, mas pelo menos fica bonito, dá uma olhada no Trucker Office Europe 3, pra vocês aprenderem a fazer uma iluminação top, que isso daqui tá ridículo, ridículo, ó, ó, você vê a iluminação, né, é dois papelzinho, com uma luzinha, que de noite não clareia porcaria nenhuma, de noite não clareia nada, é, tem que tá a dois metros de distância do carro da frente pra dar uma iluminada, é, iluminada, esse aqui, ó, tá no farol alto, ó, tá no altão, não ilumina nada de noite, vocês vão ver aí, tá ridículo isso, hein, as setas, tá decente, a iluminação da seta tá decente, não é aquela seta do Car Parking, né, que é dentro realmente da seta, do modelo da seta, não, aqui é uma luzinha que fica flutuando na frente da seta, né, mas tá bom, pra seta tá bom, é, tem esse bug aqui, ó, de se passar aqui, ó, e a seta continuar piscando, esse aqui nunca vão aprender a arrumar, ó, a ré, o freio, tá, padrão brasileiro, né, de qualidade, né, é isso que eu tinha pra falar desse jogo, aqui, de resto, tá legalzinho, por enquanto, tá legalzinho, não tá bom, não tá ótimo, não tá top, tá legalzinho, depois que saiu o Truck of Europe, despancou todo mundo, cara, humildade, depois que saiu o Truck of Europe... Atenção passageiros, o ônibus irá partir neste momento. Os caras tão com um sabonete no pé, velho, aí que cê vê, Deus me livre, aí que cê vê, escorrega, mas que cê vê o quê? Bora lá, pessoal, bora lá, cambada, vamos ver se eles vão sentar no banco bonitinho, ah, esse teletransporte, olha que benção, vai pra cê vê, susto, eita, pega, pelo menos é só os mesmos personagens, que entra no ônibus, é o mesmo que fica no ônibus. Pô, esses caras vão até lá no fundão mesmo, sério? Meu Deus. Vambora. Por ter multiplayer, o pessoal não vai falar tão mal desse jogo, não vão, não vão. Ainda mais os youtubers aí, que são puxa-saco aí, dos caras que estão em presa aqui. Mas, o modo que tem um multiplayer, esse jogo aqui vai ser perdoado por umas coisas horrorosas que tem meio. Só por causa do multiplayer. Ah, também, mas, continua errando, cara, continua errando. Como que ali tá 54, sendo que eu tô 34, tá errando esse aqui também. Tá bugado, né, espero que eles consertem. Mas tem uma coisa que essa empresa aqui não aprende, não aprende nem que você comente todo santo dia no post deles. Colocar salvamento na nuvem. Eu não sei se é preguiça deles, mas é filha da putagem mesmo. Eles não colocaram... Ó, escureceu, pessoal. Acendeu o farol. Perceberam? Tem uma coisa diferente aqui? Não. Mas a porcaria do farol... Olha que farolzinho vagabundo que esse cara colocou. Ó, tá ligado, né? Ó, vou mudar a câmera. Nos NPC, foda-se, né? Nos NPC não tem problema, tá com a iluminação cagada. Mas no meu veículo, cara... Não enxergo nada na frente, cara. Ainda bem que a noite desse jogo aqui é uma noite clara. Essa lua aí iluminando bem a gente. Porque, cara, tá ridículo a iluminação do nosso veículo. Dos NPC não tem problema. Mas o NPC tá com o farol apagado. Mas tá com esse papelão aí saindo aí pra frente. E aí não tem problema, cara. É um NPC que se dane. Mas o meu veículo, cara. O veículo do player. Tá com a mesma iluminação cagada dos NPC. É muita sacanagem, cara. É muita falta de respeito. Mas vamos lá, então. Parar aqui na bolsa. Parou na bolsa, pessoal. Para o veículo. Porque o veículo tá andando sozinho na bolsa. Atenção, senhores passageiros. A bolsa irá partir nesse exato momento. Já partiu já, o idiota. Onde é ler essa mulher aí? O bolsa rápido, hein? Caramba! Não tem nem como descer do veículo quando você tá na bolsa. Isso aqui não é bem chatinho. Talvez arrumem. Talvez se eles verem esse vídeo aqui com as minhas críticas. Talvez eles não. Talvez. Ah, não penso nem ligar a lanterna aqui. O farol alto aqui. A noite aqui é uma tardezinha. Nem noite não é. Quer ver um jogo que fica escuro de noite? Vai jogar Trampo da Floral. Vai ver como é que vai ficar escuro. Se não acender o farol, se tá ferrado. E o painel dos veículos também não acende. Mais um erro que eles continuam cometendo. E já gravei vídeo de jogo deles. Já começou. E nossa. A gente reclama. A gente fala. A gente dá opinião. Eles não escutam. Simplesmente assim. Eles não escutam. É... Se dane, jogue aí o jogo sem salvamento na nuvem. Joga aí o jogo mal otimizado. Joga aí o jogo e farma anúncio pra nós aí que nós quer dinheiro no bolso. Só isso que eles fazem. Vou ter certeza que eu vou entrar no... No outro jogo dele lá que eu tenho um vídeo aqui. Vai tá a mesma cagada de sempre. Na ação vai tá uma cagança. O painel do veículo não vai acender. Não tem salvamento na nuvem até hoje. Não é... É uma empresa assim. Só quer saber de lucros. Aí faz um jogo meia boca e joga pra nós. E as criancinhas. Que são puxar saco do desenvolvedor brasileiro. Fica dando nota boa lá na ProStory. Só que isso aqui vale umas três ou duas estrelas. Umas duas ou três estrelas. Se tiver salvamento na nuvem... Se tiver salvamento na nuvem... Tudo bem. Vale quatro estrelas. Se eles arrumarem a iluminação desse jogo aqui... Né? Colocar o painel do veículo pra acender. Colocar uma noite bem noite mesmo. Bem escuro mesmo. E aí... Talvez... Vale uns cinco estrelas. Entendeu? Mas eles não vão fazer isso. Eu conheço essa empresa já. Essa empresa aqui é... Uma empresa assim que tá... Não tá acomodada. Entendeu? Se tem uma concorrência muito forte... Que bate nisso de lavada, né? É o... Não é o nome? Ah... O jogo lá da Dynamic Games, né? Os três jogos da Dynamic Games... Bate nesse jogo aqui. Bate no jogo dos caras tudo. Não é o embate pra espancar mesmo. Pra... Pra deixar aleijado. Entendeu? E tem salvamento na nuvem. Não. Ainda tem salvamento na nuvem. Cara, é muito difícil colocar salvamento na nuvem. Vocês vão gastar o quê? Dez mil reais pra colocar salvamento na nuvem. Um joguinho. Não vai, né? Não vai, não vai. Salvamento na nuvem pela Google Play mesmo. Pela conta Gmail, pessoal. Cara, essa ideia é padrão do jogo. Você é padrão. Ter salvamento na nuvem. Ah, mas eles querem carcar anúncio. Anúncio? Primeira coisa que eles pensam no anúncio, cara. Depois que eles pensam em fazer o jogo, modelar o jogo. Eles querem anúncio. Querem farmar dinheiro. É. Nunca vão ter... Quatro, cinco estrelas. Da minha conta, do meu perfil. Do meu perfil dos meus amigos. Meus amigos também não são idiotas. Eles ficarem dando cinco estrelas. Um jogo que não merece nem três. Entendeu? Ó, o moço do farol, ó. Ó, o GPS tá escuro, cara. O GPS não tá apagado, praticamente. Pode ser que eles resolvam todos os seus problemas que eu tô falando? Pode ser, né? Mas a gente conhece a empresa, né? A gente sabe que a empresa... É triste, tá, velho? É triste, complicado. Você sabe que a empresa não vai, né? Não vai, não vai, não vai. Ó, vou falar com o bicho aí. Caraca, do nada, cara. Do nada. Ficou escurão. Agora sim, pô. Retiro o que eu disse. Realmente, a noite aqui é noite mesmo. Ou será que bugou? Eu tenho certeza que bugou. Bugou, não? É, porque tá chovendo. Ah, tá, entendi. Mesmo assim, ó, o farol tá aceso, cara. Aqui parece que o farol tá desligado. Não ilumina nem as pessoas ali na frente. Meu Deus do céu. Deixa eu tirar essa noite de chuva forte. Que eu vou pôr céu limpo. É. Coloca céu limpo. Clareia a noite. Caramba, é isso, pessoal. É isso. É essa maravilha de jogo aqui que lançou. Olha aqui o mapinha aqui, ó. Ficou de noite, você não enxerga nada no mapa, viu? O mapa conforme o dia. Ai, que decepção, cara. Porra, hein? Eu nem peguei expectativa nesse jogo, não. Eu nem pego mais expectativa. Já peguei expectativa muitas vezes nos jogos dessa empresa aqui, mas... Agora, eu peguei expectativa de ser ruim. Se não for ruim, não é jogo dessa empresa. Mapinha pequenininho, tudo bem, né? Pode ser que... O futuro aumente, fique bem grandão. Não vai ser igual... O jogo da Dynamic Games, né? Nunca vai ser, mas... Tá aí, ó. Mapinha. É isso, pessoal. Valeu, falou, fui.